O Dr. Abdu Ferraz, há aqui um cumprimento, há aqui um dos irmãos que está acompanhando o nosso programa que sabe o que é que ele diz, estou contente porque o Dr. Abdu Ferraz está perdendo o sotaque brasileiro. Tomara Deus que eu perca totalmente, e vamos chegar em 2027 e vamos procurar o brasileiro. Também estou me adaptado, a cada mês que passa estou me adaptado, eu estou no furacão, eu estou no furacão, todos os dias falar, todos os dias falar com o angolano, até pouco eu vou pegar todas as gírias angolanas que é, ui, ui, vou ficar ui, ui, ué, eu estou a falar meu, sou angolado, não brinca comigo ué, quer brincar o que é, quer pensar o que é.